E aí Você não gosta de ser até essa posição, hein? Você não fala de crítica ou construtiva? Não, não é construtiva. Tem vários nomes que dizem. É! Ele está feio. Ele está gordo. É! Entendeu? Bom, nasceu a metade. Todo mundo é amigo agora. É, mas foda-se o que ficou. É só o mesmo, porque dessa vez a gente nem chamou pra tomar uma cerveja. nãoau, isso é serio noto vocês migraram para outros fan clube no UFC aeuuu se vocês exigfamIGHode se você demora muito a gente vai pedindo ele vai ter vitória, vamo lá aahh barra é você e a Nayara quando você tirou o opio Vamos. Vamos.